Que Pena A minha bicicleta é o meu carrão Eu sou um pobretão Mas se você quiser ganhar um grande amor Prometo a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no riso e na dor Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar à altura da sua ambição Mas hoje só posso te dar o meu coração Mas hoje só posso te dar o meu coração Que Pena que eu não posso dar O anel de brilhante que te faz sonhar A minha bicicleta é o meu carrão Eu sou um pobretão Mas se você quiser ganhar um grande amor Prometo a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no riso e na dor Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar à altura da sua ambição Mas hoje só posso te dar o meu coração Mas hoje só posso te dar o meu coração Mas hoje só posso te dar o meu coração Mas hoje só posso te dar o meu coração Eu deito e rolo na cama Imaginando você Meu pensamento te chama Meu sonho acordado Não dá pra te esquecer Olhar de doce pecado Sorriso de sedução Fiquei tão apaixonado E agora o que faço Com meu coração Tudo que é bom dura pouco Quero você Quero você muito mais Quero você muito mais Eu já tô ficando louco Preciso do amor Que só você me faz Ai, 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 ai Eu quero te amar Ai, 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 ai Eu quero te amar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tudo que é bom dura pouco Quero você muito mais Eu já tô ficando louco Preciso do amor que só você me faz Ai, 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 ai Eu quero te amar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu quero te amar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu quero te amar Ai, 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 ai Eu quero te amar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu quero te amar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu quero te amar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Você se tornou pra mim, meu mundo, meu paraíso Você é tudo de bom enfim, que eu quero e que eu preciso Já não sei viver sem você no meu caminho Não quero mais ficar assim, tão triste e tão sozinho Vem, vem me trazer todo prazer pra minha paz Vem, vem me dizer amo você e ninguém mais Vem, vem me trazer todo prazer pra minha paz Vem, vem me dizer amo você e ninguém mais Falando com as paredes Elas não me dizem nada Então eu volto a te esperar Sozinho na calçada E vendo que você não vem Me disfarço num sorriso Sem você não sou ninguém Te quero e te preciso Vem, vem me trazer todo prazer pra minha paz Vem, vem me dizer amo você e ninguém mais Vem, vem me trazer todo prazer pra minha paz Vem, vem me dizer amo você e ninguém mais Quando a noite vem fechar meus olhos Faço uma oração e peço a Deus Para proteger todos meus filhos Dos perigos da vida e dos pecados meus Quando amanhece em meu quarto Faço uma oração pra agradecer A esse anjo lindo que desperta ao meu lado A esse anjo lindo que desperta ao meu lado Sorrindo me ensinando a viver Sou um homem que sofreu Mas hoje sou vencedor Porque Deus me deu de presente Uma estrela cheia de amor Mesmo sendo tão feliz Já carreguei minha cruz Plantei bem a minha raiz Uma terra cheia de luz Quando amanhece em meu quarto Quando amanhece em meu quarto Sorrindo que desperta ao meu lado Sorrindo me ensinando a viver Sou um homem que sofreu Mas hoje sou vencedor Porque Deus me ensinando a viver Porque Deus me deu de presente Uma estrela cheia de amor Mesmo sendo tão feliz Mesmo sendo tão feliz Já carreguei minha cruz Plantei bem a minha raiz Numa terra cheia de luz Sou um homem que sofreu Mas hoje sou vencedor Porque Deus me ensinando a viver Porque Deus me deu de presente Porque Deus me deu de presente Uma estrela cheia de amor Mesmo sendo tão feliz Já carreguei minha cruz Plantei bem a minha raiz Numa terra cheia de luz Plantei bem a minha raiz Numa terra cheia de luz Vida vazia Suspiros profundos Mais uma noite Eu sofro sem você Parece um sonho Mas é realidade A dor da saudade me mata Só recordações Volto ao passado Lembro o nosso mundo Carícias, abraços Promessas e prazer No coração Lembranças marcantes E uma certeza que nunca vou te esquecer Sem você A vida é uma aventura Vem logo me ver Me salvar, me socorrer Vem me tirar dessa loucura Sem você Tudo é muito estranho Vem me iluminar Me amar e me guiar Estrela dos meus sonhos Volto ao passado Lembro o nosso mundo Carícias, abraços Promessas e prazer No coração No coração Lembranças marcantes E uma certeza que nunca vou te esquecer Sem você A vida é uma aventura A vida é uma aventura Vem logo me ver Me salvar, me socorrer Vem me tirar dessa loucura Sem você Sem você Tudo é muito estranho Vem me iluminar Me amar e me guiar Estrela dos meus sonhos Vem me amar e me guiar 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 Vem me amar e 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 guiar Você é o grande amor de toda a minha vida Mas não me preparou pra nossa despedida E eu não posso impedir o meu pranto de cair Adeus, meu grande amor Me perdoe se eu fiquei assim, tão desesperado Mas não posso aceitar o meu fim, num beijo de adeus Não separe o teu corpo do meu, não mate o passado Esse amor que o destino escreveu, é coisa de Deus As estrelas nos céus, os mistérios do mar São coisas que o homem não pode tocar Meu amor, por você é impossível matar Um dia a gente vai se encontrar As estrelas nos céus, os mistérios do mar São coisas que o homem não pode tocar Meu amor, por você é impossível matar Um dia a gente vai se encontrar Me perdoe se eu fiquei assim, tão desesperado Mas não posso aceitar o meu fim, num beijo de adeus Não separe o teu corpo do meu, não mate o passado Esse amor que o destino escreveu, é coisa de Deus As estrelas nos céus, os mistérios do mar As estrelas nos céus, os mistérios do mar São coisas que o homem não pode tocar Meu amor, por você é impossível matar Um dia a gente vai se encontrar As estrelas nos céus, os mistérios do mar São coisas que o homem não pode tocar Meu amor, por você é impossível matar Um dia a gente vai se encontrar As estrelas nos céus, os mistérios do mar São coisas que o homem não pode tocar Meu amor, por você é impossível matar Um dia a gente vai se encontrar As estrelas nos céus, os mistérios do mar Olha como a gente se arma na contramão Eu só desfilo de carro e ela de avião Gosto de música lenta Ela só curte rock Não usa vestido, só usa short Tatuagem no corpo, que curtição Gosto de música lenta, ela só curte rock Não usa vestido, só usa short Não usa vestido, só usa short Tatuagem no corpo, que curtição Gosto de música lenta, ela só curte rock Gosto de fazer amor Gosto de fazer amor quando estou em meu quarto Gosto de jogar meu charme todo em seus braços Ela diz que prefere sob a luz do céu Ou num quarto chique de um motel Todo espelhado olhando meu corpo nu A minha cabeça não é a sua Porque seus gostos só existem nas ruas Enquanto eu só vivo pra você Se eu me encontro em casa, ela deita e rola Ela só toma um uísque, eu coca-cola Nossas vidas vão seguindo na contramão Se eu me encontro em casa, ela deita e rola Ela só toma um uísque, eu coca-cola Nossas vidas vão seguindo na contramão Gosto de fazer amor quando estou em meu quarto Gosto de jogar meu charme todo em seus braços Ela diz que prefere sob a luz do céu Ou num quarto chique de um motel Todo espelhado olhando meu corpo nu A minha cabeça não é a sua Porque seus gostos só existem nas ruas Enquanto eu só vivo pra você Se eu me encontro em casa, ela deita e rola Ela só toma um uísque, eu coca-cola Nossas vidas vão seguindo na contramão Se eu me encontro em casa, ela deita e rola Ela só toma um uísque, eu coca-cola Nossas vidas vão seguindo na contramão Na contramão Na contramão Na contramão Adoro o seu jeito De fazer amor Me pega de surpresa Me chama e logo vou Devora minha boca Numa vontade louca Assane os seus cabelos Calamos nossa voz Mais uma vez as horas Diante do espelho Falar pra que Dois amantes acesos ardentes Realizamos Fantasias que dois corpos sentem E a gente se assustam E a gente se assusta Com o sol da manhã E o barulho da rua Mas o desejo é maior Que o perigo lá fora Nosso amor continua Dois amantes acesos ardentes Realizamos Realizamos E a gente se assustam E o barulho da rua 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 E o barulho da rua